que delícia de piscina meninas oi meninas olha quem tá aqui e eu pensei uma coisa que vocês vamos aproveitar o sol maravilhoso e dar banho no bob e se eu jogar o bob na piscina com vocês já pensou será que o bob sabe nadar então vamos dar banho no bob olha o bobo já sabe que vai tomar banho pessoal ó já vai se escondendo ficando quietinho né bob olha aí como ele sabe quando fala de banho ele fica tímido ó né vamos tomar banho vamos ficar celoso sabe quem vai dar banho no nosso cachorro hoje o papai vai dar banho com vocês o papai vai dar banho no bob hoje gente tá malu e alívio oi oi o bob nadar na piscina com vocês e só se for no finalzinho né sabe no final do vídeo né gente coloca o bobo na piscina olha aqui ó champuzinho do bob tá aqui quem vai colocar o chabu no cachorro eu e alívio vocês vão colocar vamos dar banho de mangueira então nele tá bom ai que delícia piscina olha a bagunça que elas fazem que delícia enquanto isso o bob ó tá esperando a hora dele tá na piscina também né o sol tá maravilhoso então vamos aproveitar e dá banho nele né meninas e aí preparado garotinho para o banho você não quer tomar banho não vamos tomar banho eu vou ligar a eu acho que o bob sabe nadar vamos ver se ele nada olha gente ele tá nadando fora da água vocês viram meninas ele nadou fora da piscina eu acho que o bob quer nadar na piscina eu acho que ele gostou não vai na rádio vai falar vamosmanuel na piscina de novo vai nadar mostra que que o pessoal que sabe nadar mostra olha aí baba ah na piscina ó ó ó ó ó ó ó ó Ele acelerou Ele acelerou Gente, vocês viram ele nadando? A felicidade dele E vamos dar banho no nosso cachorrinho hoje Ai, estou ansiosa Estou ansiosa? Será que o Bob vai tomar banho de mangueira e de piscina hoje? Olha o Bob, que gostoso Ele fica quietinho Que gostoso, vamos tomar banhinho Gostoso Você quer ir lá, Alice? Perto? Segurar a mangueira para o papai? Olha, com o chinelinho Olha que legal, Bob Segura aí Ê, dia de banho no Bob Que delícia A Malu coloca o shampoo Olha aí, ele está de boa Está gostando, olha Ele nadou na piscina Está na imaginação, não é, Bob? Sim Vai lá, dando banho no nosso cachorrinho hoje Aproveitando o sal maravilhoso, gente Olha isso Olha, é cheiroso esse shampoozinho? É cheiroso, mamãe? Muito bom Ele vai gostar, então ele vai ficar bem cheiroso, não é? Que delícia de banho Posso entregar? Pode Coloca ela assim Opa Espera aí Estrega, mamãe Alice, está colocando a mangueira, Alice? Tirando o sabão? Ai, Alice Está gostando, Bob? Por quê? Está frio? Alice, que está frio Ela vai para a piscina, gente Olha lá, olha Olha, o Bob está gostando Está frio, Alice? Aí, está bom Enquanto isso, o Bob está tomando banho De novo, já vai sair Ela acabou de entrar na piscina Já passou frio? Já Já? Iti Que banho gostoso, pessoal Enquanto o papai e a Malu estão dando banho no Bob Já deixa muitos likes, galerinha Olha aí, ó E nos conte se vocês também têm cachorrinho em casa Se ele gosta de tomar banho Ou se ele tem medo do banho também O Bob não gosta de secador O Bob não gosta de secador Tem que deixar secar com a toalha, né, Malu? O sol Ele ama ficar no sol É Que banho gostoso Ele está gostando Nosso cachorrinho, o Bob Ele, ó Ele gosta que o papai dá banho Ele gosta de cosquinha, ó Olha lá, ó Iti, Rolinha Que cosquinha gostosa Ele gosta da massagem nas costas É, né, mana? Massagem Olha 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 Ah, o Bob Sacudiu, Alice E você? Agora é uma das ajudantes do papai Tá na piscina Que bonito Olha lá, pessoal Onde a Malu tá Na piscina E Alice 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 também tá indo pra piscina Bob, você ficou É Ui, sobrou pro papai, né? O Bob ficou sozinho com o papai agora Olha lá, ó Ah, mas ele gosta Olha, lavando as patinhas Ai, soltando Olha que espuma Ajuda, Alice Oi Meu raiô é de sereia É Tá, eu vou virar uma sereia Ah, é? Olha lá O Malu tá vendo uma sereia, galerinha Olha, Alice Colocou a espuma aqui Alice Não é pra lavar a mão da piscina Vamos Agora Alice Vamos tirar o sabão do Bob agora? A Alice vai ajudar o papai Tirar o sabão do Bob E o banho tá quase terminando, né, Bob? Vai ficar bem cheiroso Esse sabão é mais quatro vezes Olha, mãe, que é a Alice pra lavar Esse sabão aqui é muito... Cheiroso? Esse shampoo? E a Alice não sabe onde ela fica Todou pro papai Né, Bob? Que delícia Que banho, Bob Mami, você virou sereia Ah, você virou sereia? Será que o Bob vai tomar banho de piscina? Hã? Aí, mãe Ela tá pronta Pronto Que lindo O Bob É Piscina Na piscina Será que ele vai na piscina? Pronto, Bob Tomou banho Vamos secar agora Tomou Tomou banhinha É, tomou banhinha Entra aqui dentro, Bob Agora Olha lá, ó Olha a légua Descendo o papai, ó Ele é o grude do papai Né, Bob? Vai lá, papai, vai Não, não, não Vai lá, vai lá Não, não, não Vai ter que secar ele, amor Aqui Ele quer se secar Olha como ele faz se secar Não, assim não Pega a toalha dele É a toalha Não, espera Espera Você tem a sua toalha Vai molhar, hein Tá molhado, não? Tá Secou Gente, nós não colocamos o Bob Na piscina devido aos pelos, né Que pode soltar E as meninas estão tomando banho Ai, que delícia Que banho gostoso Eu acho que ele gostou do banho, pessoal Olha o que ele gosta de fazer aqui, né Olha lá, ó Olha o bacãozinho O que ele gosta de fazer, ó Ele gosta de moeder a mão do papai Olha lá Olha lá Olha lá Olha o que ele gosta de brincar Aê Bob, vamos lá Vamos, olha aqui, ó Olha lá Olha o que ele faz Desconeu Olha lá Olha lá, Lizy Papai, puí, deixando o pessoal Bob Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Gente, deixe o vídeo e deixe o like Tchau, pessoal Tchau Mãe, vamos dar banho no Bob? Deixa o Bob Vamos dar banho no Bob Para onde ele foi? Ele se escoveu Gente, o Bob é esperto Quando ele sabe que vai tomar banho, né, filha? Se esconde Se esconde Vamos procurar o Bob? Tchau Pessoal, mais um vídeo no canal Então já vai deixando aquele like Se não for inscrito Tchau Tchau Ele está se escondendo já Ele está se esconde Ele já falou aí para o pessoal, Bob Olha oi Vamos tomar banho? Vamos Pega o Bob, Lizy Pega Ele já correu Bob, vamos tomar banho, Bob? Vamos Vamos lá? Vamos 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 Vem, Bob Vamos, Bob, tomar banho Vamos Será que ele vai? Ele está meio desconfiado, hein? Ele está desconfiado aqui Vai tomar banho Olha isso O Bob está só tenta Vamos Eu não quero brincar Eu quero te dar banho Porque ele é Porque você é muito estranho, pessoal Olha aqui Os preparativos para o banho do Bob Vamos tomar banho do Bob dentro? Vamos 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 fazer uma banheira de espuma para ele? Olha, pessoal É, a gente aproveitou o sol, né? Olha ele aí, já, ó Aproveitou o sol para dar um banho bem gostoso nele, né, filha? Sim Né? Vamos Vamos encher a banheira? Vamos Vamos encher a banheira, então Solta a água Cadê a água? Vamos Ah, água Ih, cadê a água? Hã? Vamos fazer espuma? Vamos Ê, que legal Vamos fazer espuma Vai ligar Vai ligar Quem vai colocar sabão no Bob? Alice É, Alice? É o shampoo, pessoal É o shampoo do Bob Ah Ah Que legal Ei, que legal Põe um pouquinho de shampoo na água para fazer espuma Vamos lá A mamãe vai colocar um pouquinho de shampoo na água para fazer espuma Não Ó Cadê? É, Gifana A mangueira para fazer espuma Uau, não, Alice Não pega, Alice Não Não Por que, Alice? Não põe a mão dentro agora, Alice É o banho do Bob, não é seu, Alice Gente, esse banho vai ser gostoso, hein? Ergue, mano, a mangueira para fazer espuma Isso Olha com espuma, gente Olha isso O Bob vai ter um banho relaxante É, o Bob vai tomar banho de espuma Ai Ih, está se molhando Não é para se molhar Ai, cadê ele? Ele fugiu, ó Ele não está aqui, pessoal Ele fugiu já Vamos ter que buscar o Bob de novo Que delícia esse banho Até eu queria um banho de espuma, hein? Mas não com shampoo de cachorro Olha quanto shampoo Eu acho que está bom, mami Alice Você vai ajudar a dar banho no Bob? Vai? Gente, está um sol maravilhoso Você quer o shampoo? Ô, mami Oi Hoje daria bem um banho de mangueira Ah, meu Deus Ah, é? Olha isso Meu Deus, que espuma Vamos buscar o Bob Bob Chama o Bob, Alice Ai, tá doido Meu Deus Olha isso Acabou a água E agora? Olha Agora é hora do? Ai, meu Deus É de espuma Ah, é de espuma Tira os bichinhos daí Vamos dar banho no Bob agora Agora ele vai fazer bagunça aí, hein? É Hã? Ele vai fazer bagunça Ele vai fazer bagunça agora, né? Vamos puxar Ele quer colocar mais sabão? Ele quer colocar mais sabão Não Não, já chega de sabão Tá bom, Alice Né? Aqui, quem chega Vamos lá tomar um banho Bem, com a trói Olha, tchau Olha lá, tchau Eu vou tomar banho Olha, olha Cuidado, tchau Vamos lá? Vamos lá Ai, tchau Olha, tchau Mãe Olha Olha como Olha como Olha como Olha como Olha como É bom, é bom É bom, vamos lá É bom Segura aqui Olha Que relativo Que banho gostoso Não passou na cabecinha dele, filha No rostinho dele Eu só tô passando aqui, ó Olha 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal, em cima você também tem um cachorrinho, né? Ai, 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 ai Deixa aqui nos comentários se você também tem um cachorrinho, um bichinho de estimação, né, filha? E se vocês também gostam de dar banho nele O Bob tá tremendo É, gente, deixa nos comentários se você tem algum animalzinho de estimação Olha, Bob, que agotoso Que agotoso O Bob, Alice, não passa, Alice E quase no olho dele Eita, que banho gostoso Gente, o Bob, o Bob, a gente não seca ele com secador, né, filha? Porque ele sai correndo Ele não gosta de secador e os pedidos dele são bem pequinhos, bem pouquinho, bem baixinho E aí a gente usa ele de toalha pra secar ele, né? É A gente seca com uma toalha Ele não gosta de secador, barulho, né? Sai muito barulho O que foi? O que foi, Bob? Gente, era só a mamãe que era pra tá banho Mas aqui tá difícil Todo mundo tá dando banho Você também, Alice? Todo mundo enfia a mão na água, né? Olha isso Olha aqui, pessoal Olha lá, olha lá Eita, bimbi Eita, bimbi E aqui, ó O Bob tá de tofete Olha que bonito de tofetão Olha, Bob Tá de tofete, olha Ii, tá de cabelo Olha aqui Uma Olha, olha, olha aqui, Alice Olha Olha, sacanã de rapuzel Que banho gostoso, Bob Que banho gostoso Vamos tirar esse sabão agora? Vamos! O Bob vai tirar o sabãozinho do Bob Agora A gente vai secar ele, né? Olha o seu patinho que ele me fez com o Bob Pronto, pronto Ele está querendo sair, mano Vamos lavar ele já Vamos lavar o mamão Vamos lavar Vamos lavar Vamos lavar o mamão Vamos lavar o mamão Vamos lavar o mamão Lavar o mamão Lavar o mamão Lavar o mamão O Bob A barriguinha A barriguinha Pronto Amamos esse sabão Vamos tirar esse sabão agora Do Bob, né filha Vamos Ele está muito fofo dentro da banheira Está chique Um fofo e um fofo Vamos tirar ele? Vai no outro lado, filha Pega o outro lado, filha É, filha, joga aqui em cima o outro lado para a mamãe Espera, Bob Vamos sair Vamos tirar ele Vamos tirar ele Vamos tirar ele Vamos tirar ele Olha a Alice Alice vem ajudar a secar o Bob Ele adora ficar se estregando no chão Olha Mas se ele estragar no chão sem toalha Ele vai se sujar Se sujar, né? Ele não para Deita, deita, deita Gente, Maria Que banho gostoso Olha Ele está quase se estregando no chão Olha a filha aí Não, papai Olha aqui, Alice Olha Vem ver Segura aqui, Alice Segura aqui, Alice Para a mamãe, olha A mamãe se joga lá O que é que você quer? Esse cabão Vem aqui, papai Olha O Bob está quase seco já O pelinho dele é bem baixinho Que seca, rapidinho A gente vai deixar ele no sol Porque ele adora ficar no sol também Olha aqui Fala aqui, gente Fica quietinho Fala para o pessoal que tomou banho Fala para o pessoal que tomou banho Foi um banho gostoso Também, pai Gente, olha a folga do Bob Tomou banho Agora estou tomando banho de sol Olha isso Achei que está relaxada Olha Gente, vê se eu aguento isso Minha Bob Você está relacionando o sol Depois do banho gostoso Relaxante Está se enrolando no sal Deitou A folga dele Olha Ele vira para um lado Ele vira para o outro E se escondeu Está com vergonha Olha Olha isso, gente Ele se relaxou As pernas para trás Olha isso Ai, meu Deus do céu Mas se eu aguento isso Está relaxado Quer tudo deixar o Like Tchau